Caros alunos, estamos aqui para falar sobre ângulos, operações entre os ângulos. Segue o enunciado. Dados os ângulos α, que é igual a 84 graus e 10 minutos, e o ângulo β, que é igual a 20 graus e 50 minutos, determine o valor desta expressão. Então, 3 vezes o α, menos 2 vezes o β, resultado dividido por 2. Então, o primeiro passo. Vamos substituir o valor do α por 84 graus e 10 minutos, e o valor do β por 20 graus e 50 minutos. Substituindo aqui os valores. Agora eu tenho 3 vezes 84 graus e 10 minutos. Como que eu faço essa multiplicação? Basta fazer uma distributiva aqui. 3 vezes 84, 3 vezes o 10. Depois eu tenho 2 vezes 20 graus e 50 minutos. O que eu faço? Uma distributiva. 2 vezes 20 graus, 2 vezes 50 minutos. Resolvendo eu tenho aqui, 3 vezes 84, 252 graus. 3 vezes 10, 30 minutos. Menos. 2 vezes 20 graus, 40 graus. 2 vezes 50 minutos, 100 minutos. Tudo dividido por 2. Notem agora que eu tenho um pequeno problema. Tenho 100 minutos. O máximo que podemos deixar aqui vai ser o quê? 59. Então, eu vou tirar esses 100 minutos e vou abaixar esse valor. Tenho que deixar no máximo 59. Por que eu faço isso? Esses 100 minutos aqui? Eu vou tirar 60 minutos. O que eu sei? Que 60 minutos é exatamente 1 grau. Então, se eu tirar 60 minutos aqui, Só que eu não vou jogar ele no lixo. Não tem como fazer isso. Senão, eu mudo a operação. Então, tiro os 60 minutos. E faço o quê? Passo para o grau. Como que eu sei que 60 minutos é 1 grau, Eu vou adicionar aqui 1 grau. Vou somar 1 grau. O que eu fico, então? 40 graus mais 1 grau. E 100 minutos menos 60 minutos fica o quê? 40 minutos. Então, agora eu tenho 252 graus, 30 minutos, Menos 41 graus e 40 minutos. Lembrando que grau pode ser a unidade que for o valor que estiver. Bom, basta resolver essa operação, então. Como que eu faço aqui? Vou pegar 252 graus, 30 minutos, Menos 41 graus e 40 minutos. Na subtração, Na subtração, Quando eu trabalho com ângulos, O número de baixo tem que ser sempre menor do que o número de cima. Então, olha lá, 41 graus é menor que 252 graus. 40 minutos não é menor que 30 minutos. Tem um outro problema agora. Como que eu faço? Eu tenho que pegar esse 30 minutos aqui e arrumar uma maneira dele ficar maior. Maior do que 40. Vou fazer agora o quê? Esses 30 minutos aqui, Vou ter que fazer ficar maior do que 40. Então, eu vou pegar aqui, 252 graus. Eu vou tirar um grau dele. Se eu tirar um grau, fica quanto? 251 graus. Mas, se esse um grau que eu acabei de tirar, Não vou jogar fora, Senão, eu mudo a operação. Vou passar para os minutos. O que eu sei? Que um grau não é exatamente 60 minutos. Vou jogar para cá. 60 minutos. Fazendo isso, eu vou ter o quê? 30 graus mais 60. 90 graus. Ficou maior do que 40. Olha só. 252 graus. Eu tirei um. 251 graus. Esse é um grau que eu tirei e passei para o outro lado, Para os minutos. 60. Somando o que eu já tinha, 90 minutos. Embaixo, eu não terei. Então, continua lá. Menos 41 graus e 40 minutos. Subtraindo aqui, a quantia normal. 90 menos 40, é 50. 251 menos 41, é 210. Então, o resultado dessa subtração, De 251 graus, 90 minutos, Menos 41 graus e 40 minutos, 210 graus, 50 minutos. O resultado da subtração, Se tiver tudo correto, Nunca vai ficar Minuto maior do que 59. Bom, voltando à nossa expressão. Eu já sei que 3α menos 2β Divido por 2. Eu já sei que 3α menos 2β É igual a 210 graus e 50 minutos. Falta ainda mais uma operação, A divisão. Faço o que? Divido. Grau por 2. Então, 210 graus Dividido por 2, 105 graus. O grau dividido por 2. Em sequência, eu tenho 50 minutos. Dividido por 2, 50 dividido por 2, 25. Então, eu tenho aqui 105 graus E 25 minutos. Resultado da nossa expressão. Resuminho dessa aula. Muito obrigado E até a próxima aula.